E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Tô ciente, pai, mas eu não tô preocupado, porque eu não sou exemplo a ser seguido. Eu não tô guiado por ninguém, eu não tô perdido, eu tô bem focado em fazer o que eu quero. E prazer pra todos ao lado, que eles vivam a vida da maneira que quiser. Eu sei que o moleque é zica também onde vai ser. O cara muito bom, ele tem um pai, uma mãe ou uma mulher, será o que ele tem, só não tem você. Eu sou doelho e mantenho o meu assunto, eu sei que você é inspiração agrão. Já vou te dar um papo pra mudar tua mentalidade, claro que ele se inspira, ele quer ter um like na mão. Ele quer ter um like na mão, mas sabe o que falar, mas meu parceiro, não é assim que ele deve se inspirar. Porque pra chegar aqui você tem que ser sujeito homem, não é só ter um codinome e portar o microfone. Mas eu sei, eu tô te batendo, que essa criança tá vendo o aqui do lado acontecendo. Sabe o que tá acontecendo? A mente tá crescendo, porque ele é vivente, mas é vivente e aprende. Vai vivendo e aprendendo, enquanto ele tá crescendo, assistindo tudo o que acontece aqui. Mas meu parceiro, se algum dia eu te chegue de exemplo, eu sou muito homem antes de ser um MC. Mas na batalha eu sempre encontro com a sorte, você hoje leva no pescoço só um corte. Quem diz que bate no peito que é sujeito homem, pega o mic na monta e me sujeita a morte. Eu tô sujeito a morte desde que era desse tamanho, e meu parceiro, depois que cresci nunca mais apanho. Bati no peito porque já apanho na cabeça, pra crescer é a lição que a minha mãe me deu, não esqueça. E você sabe que agora já amoscou, o menor chegou agora e inovou. Você chegou na frente, vê potente, você falou o parceiro que você ia fazer um show. Só que eu rimo no T, é no T que eu fico. Eu rimo pra pop, eu rimo pra rico. Você quer ver o show lotado? Vê eu no bagão lá no horário de pico. Eu sei que eu tô com o pé no chão, eu brinco a favela agora, irmão. E o topo humano é a sua direção, tô pegalecendo que subir é contramão. Você chegou na elestica, chega complica, chega eu te amassa. Você chegou, cê caô, cê falou que meu plus é sem graça. Ele falando no leve, mano. Você tá buscando, eu sou o leviano. Você vai correr em tua mato com a tarde. E o Kira já amassa, já chega na praça. Você sabe, meu mano, que eu rimo sem desordem. Falou pra mim, mata o prato. Estou subindo e deu uma ordem. Sabe o que o menor amassa, desse jeito agora é de graça. E o Kira já chega pesado, preparado e já vai ter suas asas. Você não entende, meu mano, é de asa que eu tô falando. Só que a asa, cê sabe, que agora aqui eu já tô rimando. Só que o hype é o sol, cê é o ícone que você tá buscando. E por causa de hype, quer chegar lá em cima, vai acabar se queimando. Eu não quero hype, eu só quero dano e por isso ataco. Cê sabe que você pede, eu nunca perco o fogo tão faco. Você acha que é zica, mas com prato cê não arruma nada. Você rima pra mob, barrico, no horário de frica é um horário que fraca. Eu tô sabendo que você trava, você quer me falar do vagão. Eu também já rimei no metrô e sozinho pela multidão. É só com o fogo cê tá rimando, eu só vejo você dançando. Daqui a pouco eu vou continuando, atiro no chão, fogo dançando. Tudo bem, você mostrou, já tô um show, eu sou verdadeiro. Eu atiro no chão por inteiro, sabe que essa porra já virou piseiro? Cê sabe o que é máximo, meu mano, sabe que agora eu vou sair pingaiz. Tô rimando com o fogo, tô rimando que eu venci, mas ele é fraco demais. Ele é fraco demais, só que eu fraco demais. Pra você é forte demais, será que acha demais? Com um timeiro eu te deixo pra trás. Você acha que cê é desenrolado, sabe que você nunca foi focado. Cê falou que na dança é um piseiro, vai ficar cheio de sangue pisado. É, mata o suado, meu mano, faço prisa ali nessa sessão. Foi no banco que hoje eu peguei o estante, e eu peguei e fiz a pela versão. Vai ser não entendeu, arrombado, sabe que agora eu tô seu testemunho. Eu sou tipo um buriga sujão, não iria pra soltar do rascunho. Tá vendo que bosta, sem o blow você não tem resposta. Cê apanha pro prado, depois dessa surra se fota. Falou que tem um testemunho, sua ideia é ver. Fiz um assassinato com você aqui no meio, a testemunha é o creio. Esse é o leão, ele tá ligado, então pode ir pra. Sabe que o menor já chega na massa, preparado, sabe que eu vou rimar. Desse jeito não, mano. Sabe que agora queima sua bandeja, já que é tensão grande na sua. Depois cê conta pro padre da igreja. Pô, que chato, você não rimar nada, viu? Cê tava pro prado, você foi uma piada. Começou dançando, começou rimando. Começou com o flow, tu guardou o ar, perdeu o vôlego no meio do show. Muita palma, ei, ei, ei. É da hora bater nessa dupla LIWM. Ele todo raivozinho cresceu, uma criança de TPM. Tá ligado, né, meu mano, que eu vou imando. Vai ser que agora vai avante. Ó, cabelo vermelho, é um palito de pós-furo gigante. Ei, tá ligado, meu mano, então chega nessa fita não, permaneça. Você tá batalhando com o Maczinho, mas relaxa, não esquenta a cabeça. Ó, cabelo, mano, fazendo freestyle e essa aqui é a rinha. Você é um palito de pós-furo, mas é o Mac que rima com a caixinha. Rima com a caixinha, por isso que o seu pensamento é raso. Ele é fósforo, se a batalha pegar fogo, entenda, não foi por acaso. Aí, por isso que eu tô fazendo, tá ligado que eu já preparo? Um fogo já tá na cabeça, você é Charmander com fogo no rabo. Eu tô muito avisando agora, irmão. É por isso que eu tô fazendo freestyle e essa aqui é a sessão. Antes você bateu no moleque, então você vai entender que a criança virou adulto. E hoje o vídeo é dele batendo em você. Falou de Charmander é evolução. Sabe que agora eu sou fritaleiro. É o Charizard, não é fogo no rabo. É um incêndio no rabo inteiro. Olha como é que eu tô falando, mano. Sabe que na rima eu vou comentar. Ei, calma aí, calma aí. Ei, sabe que agora eu vou comentar. É uma TPM diferente. É tensão pra te matar. Pode crer. Por isso que hoje, Mike, agora vou te bater. Me chamou de foto gigante. Você é freguês. Eu curto rodízio. Então vem uma pizza de cada vez. Você tá ligado, né? Você é dedo, só que o freestyle, você não é artista. A primeira vez que eu vi uma criança colando num rodízio de linguiça. Aê, você é freestyle? Então agora se aprofunda. Ele é o palito de fósforo. Pra acender ele e raspar a cabeça na sua bunda. Não, não. É na bunda do seu parceiro. Até porque foi ele que falou que tá com fogo no rabo inteiro. É bonito você com o rabo. E eu sou fritaleiro. Sua batalha não é com nós. Sua batalha é com bombeiro. Já que é pra falar essas besteiras. Já que é pra ficar de brincadeira. WM se inscreveu no bombeiro. Vinte e quatro horas pegando na mangueira. Olha as ideias aqui desses parceiros. Por isso vou fazendo um freestyle bem verdadeiro. Por isso que fazendo freestyle é que nós te mata. Cê que gosta de bandê. De... Ah, vai tomando caralho. Se o beat vai droppando eu tô caminho no caminho. Até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo. Também ouvi seu rap. Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano. Adiante tá cheio de quadradinho. Que a conexão com o funk não é não. É sério, melhor a situação. Daqui eu parto pro funk. Encosta no meu piê. Encosta no meu piê. Que eu tô na situação. Um salve pra Zona Sul. Que é o passinho do Magrão. Que é só pro ESP. E siga que rima longe. Não vai dar pra você. O passinho do Magrão. É o mando que é muito maneiro. Mas fala pro WM é fredão do Rio de Janeiro, né não? Enquanto eu faço rap na viela. Te amassi, vou mandando o passinho do menor da favela. O Rio de Janeiro é um brinho. Meu parceiro, se se esconde. Eu dou beijinho no ombro. Que o recalque passa longe. Fica que eu visite em casa. Fica que eu WM deixo um salve pra dar. Você falou que eu sou recalcado. Mas eu boto o pé. Pra todo que derdeou. Eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike. Você é muito fraco. Não tem por que ter recalque. Salve Tiago, ventura. Que eu trago no argumento. Tô de ventes. Que eu sou tiga. O chute é de trezentos. E agora você cai. Eu já pego no microfone. Então você merece o bar. Mas na moral, essa rima foi de moleque. Outro MC no cula do Tiago. Pra combinar com o do rap. Porra. Enquanto eu faço rap. Pode par. Hoje eu vou te atropelar. Lá adiante ele te bancar. Venceu. Deus muito obrigado. Que hoje eu tô iluminado. Minha mente tá focando. Meu fazer improvisado. A camisa é da Holanda no caminho. Só que você never perde. Você é goleiro. E o meu gol vai de peixinho. Quanto eu não roubo. Porque eu sou mento e serpente. Ganho, ganho meu prêmio. E vai cair no pique bem. E ficaram o bar. Faz o gol de peixinho. Mas sou caçador de zon. Você tá no seu mar sozinho. Não. Olha meu parceiro. Eu trago aqui na moral. Não é pique bem. Você veste pra mim. E paga o pique bom. Aí você tá grindo com a rima que eu faço. Por isso eu pego o mar. Que na sua mente eu embarazo. É pique bom. É pique bom. Esse malo é brincadeira. Mata esse cara de pau. No final eu vou gritar madeira. Aí. Se eu acendeiro. Pode avisar o maldão do cabelo vermelho. Aí o meu parceiro. Eu falo pra turma de janeiro. É o cote do jaca. Mas é o cote do urubu. Aí ficou maneiro. Se liga na moral. Se o rap é mal. Vida essa indústria me tal. Você não é o urubu. Mas o meu rap tá na escolta. Com essa rima carneça. Os urubu ficarem em volta. Se eu quero ver que eu sou capaz. Só a rima é um lixo. E pra nada satisfaz. Os urubu ficam em volta. Da hora na acromisação. Que nós é coletiano. E o timão nota um beijão. Aí. Oh. 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 Ei. Oh. Eu fode rir que eu faço frio. Dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir. Quer ganhar falando time. Só que eu rimo a vera. Mato você no maracanã. Depois em Itaquera. Olha. Eu tô sublime. Você quer ganhar. Mas eu tô de brusa de time. O que é o barulho que eu faço?